É um caso que já tem mais de cinco anos, vale lembrar, a Braskem fazia extração de salgema, que é um insumo usado para a fabricação do PVC. Ela deixou de fazer essa produção em 2019, mas as consequências na área são sentidas ainda hoje. Inclusive, a gente teve recentemente o afundamento de uma das minas que já estava fora de operação da Braskem lá em Maceió, ela entrou em colapso. A Braskem já desembolsou mais de nove bilhões de reais para tratar desse tema, enfim, incluindo aí indenizações, as famílias que moravam nos bairros que foram afetados. Inclusive, isso rendeu aí uma série de problemas para a empresa, inclusive ela saiu do índice de sustentabilidade da Bolsa. A dúvida é porque ela estava fazendo lá até agora.